Música A Comissão de Orçamento da Alerja aprovou por unanimidade nesta terça-feira o projeto de lei que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2025. O texto ainda vai ser analisado pelos parlamentares em plenário e em seguida fica aberto para o recebimento de emendas. A proposta da LDO prevê um déficit orçamentário de R$ 13 bilhões em 2025 com uma receita líquida de R$ 107 bilhões e despesa total de R$ 121 bilhões. Segundo o governo, 85% desse déficit é apenas para o pagamento da dívida com a União. E o primeiro passo para reverter essa situação foi vencido agora com a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a multa aplicada pela União ao Rio de Janeiro e autorizou que o governo do Rio pague as parcelas em atraso sem aplicação de penalidades. Essa decisão do ministro Toffoli numa ação do nosso governador muito calcada em estudos técnicos feitos pela Fazenda do Histórico da Dívida uma construção muito interessante da peça feita pela Procuradoria-Geral do Estado e aqui frisar novamente a parceria com a LERJ. Esse conjunto propiciou essa interlocução com o STF demonstrando o desbalanceamento que existe na relação federativa entre a União e os Estados e em especial o Estado do Rio de Janeiro. Então esse bloqueio de aumento da dívida até que se decida chama a União para a mesa de negociação, chama para conversar que até hoje a gente não estava conseguindo. É uma situação de muito desequilíbrio. Então o STF entra em campo e vai fazer o papel dele, que é para isso que ele existe de botar os entes para buscar realmente uma solução efetiva. Além disso, o subsecretário também destacou que o governo vem fazendo o dever de casa com acordos firmados junto ao Tribunal de Justiça e contando com a parceria da LERJ para que o Estado se mantenha com a arrecadação em dia. Segundo ele, nos quatro primeiros meses deste ano já houve um aumento de 2,4 bilhões na arrecadação tributária e a meta é chegar ao fim do ano com um aumento de 7,4 bilhões. A gente vem com uma série de outras ações como acordos realizados junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com a liberação de 3,9 bi de recursos da lei complementar 151 de depósitos judiciais. Também com o TJ assinamos uma repactuação de passivos relativos à lei complementar 147 em uma projeção que a gente vai ter uma redução de passivos de 6,5 bilhões. Você tem diversas outras ações, até no campo da gestão, como assinatura de táxi com o Ministério Público para resolver passivos de índice de saúde, de índice de educação, de gestões anteriores. A gente está trabalhando não só para equilibrar esse déficit, mas também para demonstrar uma coisa que o nosso governador fala bastante, o perfil de bom pagador do Estado. O deputado Luiz Paulo apresentou algumas contribuições e apontamentos ao relatório da comissão para que o governo busque resoluções estruturais e pontuais que possam contribuir ainda mais com a receita do Estado. Entre eles, o projeto de lei em tramitação na Casa sobre a cobrança de IPVA de embarcações e jatos privados e a necessidade de dar mais transparência na discriminação de gastos com servidores, já que a segunda maior despesa do governo é com o pessoal. Nós precisamos aumentar a receita. IPVA sobre embarcações de passeio e aviões executivos pode render aos cofres públicos 600 milhões de reais por ano. Por que que não vem a pauta? Mas também vamos fazer um ofício falando sobre formas de dar mais transparência nas despesas de pessoal, nominando-as em salários, cargos comissionados e em cargos. E além do mais, vir também com clareza daquela previsão de gasto, o que é para novos concursos públicos, porque senão só faz crescer os cargos comissionados, que na maioria das vezes não deixa nenhum legado para o Estado. Para o presidente da comissão, deputado André Correia, as projeções são bastante preocupantes e as soluções vão depender do apoio de todos os setores da sociedade, em especial nos gastos com juros e amortização da dívida, que devem crescer 28% entre 2025 e 2027, alcançando valores impagáveis. Nosso voto é preliminar, depois vem as emendas dos deputados, essa foi a primeira audiência pública, vamos ter outras audiências públicas, mas a informação central é que a sociedade, o setor produtivo, eles precisam compreender o que está acontecendo com o nosso Estado. É uma questão estrutural. Ao longo desses 25 anos, a relação da União com o Estado do Rio e com outros estados, como Minas, Rio Grande do Sul, é uma relação que não tem outro nome, é uma relação que deixa a giota envergonhada. Então a gente precisa rediscutir esse pacto federativo e o momento é esse, a partir da decisão do ministro Toffoli.